Da Pedral o Géfonfon, da Pedral o Géfonfon, da Cinco vem o André Da São Luís o trombo, os alemão não para em pé Não tentem encarar, no corredor faz o nó Pra gente acabar com o baile, solta o quanto tá o fó A Pedral o Géfonfon, da Cinco vem o André Da São Luís o trombo, os alemão não para em pé Não tentem encarar, no corredor faz o nó Pra gente acabar com o baile, solta o quanto tá o fó Da Pedral o Géfonfon, da Cinco vem o André Da São Luís o trombo, os alemão não para em pé Não tentem encarar, no corredor faz o nó Pra gente acabar com o baile, solta o quanto tá o fó A Pedral o Géfonfon, da Cinco vem o André Da São Luís o trombo, os alemão não para em pé Não tentem encarar, no corredor faz o nó Pra gente acabar com o baile, solta o quanto tá o fó Solta o quanto tá o fó 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 Tchau.